Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o João Rezende, consultor imobiliário aqui na cidade de Netuba e hoje eu estou mais uma vez aqui no condomínio Maison do Parque e vim trazer uma linda casa para vocês que conta com quatro suítes, tá? Uma no piso inferior, mais três no piso superior com closet, parte de marcenaria pronta, automação essa casa está realmente linda eu vou começar apresentando aqui para vocês logo na entrada já deixa a gente de queixo caído aqui porque a casa é realmente muito bonita nós já temos aqui toda uma parte de paisagismo concluída olha que bonito toda essa parte aqui formada a nossa fachada também já é super imponente, conta com vários elementos nós temos elementos em vidro, elementos em pedra, elementos em madeira toda a paleta de cores aqui também que integra muito bem o imóvel olha que delícia de lugar pessoal, Maison do Parque para quem não conhece é um condomínio aqui da cidade que conta com lotes a partir de 495 metros que é esse aqui, inclusive igual a esse que nós vamos mostrar para vocês agora e essa casa ela conta com 350 metros de área construída tendo quatro suítes, tá? uma no piso inferior, mais três no piso superior as três no piso superior já contam também com closet toda a parte de marcenaria instalada, iluminação, automação, aquecimento solar uma casa muito completa, com muitos detalhes e eu vou apresentar tudinho aqui para vocês agora no nosso vídeo como eu disse, essa casa ela conta com 350 metros de área construída logo na fachada nós vemos vários elementos, elementos em madeira, elementos aqui em vidro pedra natural realmente uma casa diferenciada, um imóvel muito belo toda a parte de iluminação em LED e logo aqui na entrada, pessoal, nós temos uma garagem para quatro carros sendo duas cobertas, duas descobertas acesso lateral do lado de cá para a área gourmet temos mais um acesso do lado de cá também essas casas elas são construídas com corredores dos dois lados e isso faz com que você tenha uma privacidade muito maior, tá? olha que bacana aqui eu vou mostrar um pouco mais aqui para vocês o entorno do condomínio esse condomínio é um condomínio de alto padrão aqui da cidade nós estamos localizados aqui a 100 metros do parque ecológico que é o cartão postal da cidade, tá? onde nós temos uns corredores de serviço muito grande com lanchonetes, restaurantes, bares, academias tudo fica aqui muito pertinho eu vou apresentar um pouquinho agora da parte interna desse imóvel para vocês e agora eu vou mostrar toda a parte interna desse imóvel maravilhoso para vocês sejam muito bem-vindos mais uma vez vou postar a porta aqui, pessoal como eu disse, essa casa ela é cheia de detalhes, tá, pessoal? nós temos aqui toda uma escada em branco prime já com guarda-corpo em vidro, pinças em inox olha a altura desse pé direito, pessoal muito bem feito, muito grande aqui nós já temos essas cortinas também instaladas já são automatizadas também como eu disse, essa casa ela já tem toda uma preparação toda uma automação nós temos um quadro aqui essa casa ela está compatível com celular, Alexa você pode fazer todo o comando de acionamento de luminárias acendimento, som, ela tem uma parte de som lá na nossa área gourmet temos dois canais, então você consegue colocar o som só aqui dentro da casa ou só lá na parte externa ou tocar em ambos ao mesmo tempo tudo já instalado, pronto e olha esse painel, pessoal toda essa parte de marcenaria também prontinha uma bela uma cristaleira e aqui ao lado nós já temos integrada com a nossa sala nós temos essa área aqui que é a área de cozinha já conta também com espaço aqui para uma bela de uma geladeira side by side ponto de água ponto de energia ela está preparada e ela pode ser convertida de 110 para 220 ou vice-versa, tá toda a parte de iluminação foi feita com muito carinho muito capricho realmente a casa está muito bonita vou mostrar um pouquinho mais dessa bancada aqui para vocês essa pedra aqui é uma pedra em branco prime pedra natural, tá tipo exportação olha aqui veem os bonitos que essa pedra tem dá todo um charme aqui nesse ambiente aqui nós já temos também um belo de um cooktop com cinco bocas instalado toda a bancada aqui também já em branco prime torneiras cubas olha que detalhe tudo muito bonito tudo de alta qualidade realmente de alto padrão já temos aqui também instalado forno de micro-ondas já temos aqui também um forno espaço para a máquina de lavar louças do lado de cá da ilha nós já temos aqui toda a parte de armários também colocado instalado muito bonito e integrado com isso nós temos essa bela porta que a gente consegue fechar ela ou deixar do jeito que está aberto fechando nós temos o espaço definido entre cozinha e sala e depois a área gourmet deixando aberta a gente consegue integrar tudo essa bela área gourmet que nós já contamos aqui também com a pia já com a cuba também toda a parte de marcenaria uma bela de uma churrasqueira aqui a carvão todos esses detalhes aqui em pedra olha que legal ponto para ar-condicionado já temos como eu disse aqui também o som instalado aqui também nós temos aqui um espaço uma praça do fogo que ele fala nós temos esse espaço maravilhoso aqui também essa lareira no centro olha que espaço gostoso para você chegar à noite relaxar bater um papo chamar seus amigos tomar um vinho muito gostoso toda a parte de paisagismo aqui em volta aquela caixinha verde que nós estamos vendo ali ao fundo já é um sistema de som aqui para esse ambiente também todas essas passarelas aqui são feitas tanto aqui como na entrada da casa em Fugê que espaço fantástico pessoal que espaço maravilhoso uma bela de uma piscina aqui também com prainha ela já está preparada para aquecimento solar também tá vou fazer um aquecimento dela olha a vista aqui que delícia pessoal peço desculpa se tiver um pouquinho de ruído que nós estamos com obras aqui em frente mas olha o espaço dessa casa que maravilhoso aqui na frente nós vamos lá daqui a pouco essa aqui é a suíte principal a suíte master ela conta com terraço eu vou mostrar para vocês a vista de lá é muito bacana todo um deck aqui em madeira e eu vou mostrar um pouquinho mais deixa eu mostrar um outro detalhezinho aqui para vocês todas as arandelas aqui no muro como eu disse nós temos um corredor lateral do lado de cá e mais um corredor lateral do outro lado para atender essa área aqui também que é a área gourmet nós temos aqui um lavabo aqui nessa parte externa prontinho já também com toda a sua marcenaria louças os espelhos aqui da casa todos eles são em bisotê já realmente muito capricho em cada detalhe e aqui como eu disse o corredor lateral que vem de lá da garagem uma vista daqui pessoal para vocês verem eu vou conseguir sentir que paz que lugar gostoso que é esse aqui vou mostrar um pouquinho mais agora para vocês da área íntima mesmo que é no piso superior repassando por aqui pela cozinha e a suíte da parte aqui terra depois nós vamos lá para a parte superior aqui é o lado da cozinha entrando nós temos um belo de um lavabo aqui também era a riqueza de detalhes pessoal belo espelho aqui também já com toda a parte de iluminação em torno dele cozinha aqui a torneira aqui em aço escovado uma pela de uma pia esculpida aqui também ao lado nós temos aqui a lavanderia você consegue ter acesso aqui para aquele corredor lateral já também repleta de armários também muito bonita e ao lado aqui nós temos essa suíte que é no terra pode ser usado como suíte pode ser feito um home cinema aqui também pode ser feito um quarto de hóspedes aí fica a critério um belo de um banheiro aqui também para atender essa área já contando aqui com o box instalado chuveiro instalado como eu disse ele tem aquecimento a pia aqui também já esculpida espelho até o teto e o isoteio também um espaço muito bom aqui desse quarto já preparado também para ar-condicionado agora nós vamos na parte superior aqui da casa já tendo acesso aqui essa bela escada aqui na escada também no corredor foi instalada essa janela aqui traz muita claridade aqui para dentro da casa abrindo ela também traz muita ventilação deixa o ambiente muito fresquinho muito gostoso e aqui na parte superior nós vamos ter as três suítes tá do lado de cá do lado direito a primeira suíte que como eu disse também já conta aqui com esse belo closet todo prontinho já a parte de marcenaria isso é um adendo muito bom hoje porque sabemos que os pesadores de serviço na parte de marcenaria parte de vidros tudo isso hoje tem demorado muito tempo para ficar pronto então nessa casa já está tudo prontinho finalmente está pronta para receber os novos proprietários aqui um quarto aqui também de muito bom tamanho nesse quarto nós temos uma sacada com a vista aqui da cidade nós conseguimos ter essa vista toda aqui e da frente da casa aqui também está muito boa seguindo aqui nós vamos para seguir o meu filho para vocês seria essa aqui essa aqui também ela tem a porta balcão uma sacada para a área dormir um espaço bem bacana aqui também de quartos mais uma suíte com close totalmente mobiliado totalmente pronto super espaçoso muito bem recheado de armários parte para sapateira pendurão terno realmente bem bacana no banheiro também já contamos com a marcenaria pedra esculpida o vidro bisoteiro box o belo de um lixo aqui também prontinho e agora nós vamos testar a suíte em massa na volta aqui e essa seria a suíte em massa uma bela de uma suíte muito espaçosa também todas as persianas são automatizadas tá pessoal você tem persianas blackout aqui automatizadas e esse é o cross da suíte massa olha a riqueza de detalhes como foi feito aqui muito bonito todo com portas em vidro nós temos aqui também uma clarabóia aqui para trazer iluminação natural para dentro desse ambiente e aqui o banheiro da suíte principal e já conta também com duas cubas um espelho bem bacana aqui também duas duchas e aqui uma bela de uma banheira direção tudo prontinho realmente muito bem decorado muito bem feito com todo capricho com todo carinho vou mostrar um pouquinho mais aqui da sacada dessa suíte principal nós temos a sacada da suíte principal uma bela de uma sacada também onde você pode pôr um ombrelone pôr umas cadeiras fazer aqui todo um trabalho para ficar bem tranquilo bem aconchegante toda ela com guarda-corpo também aqui já em vidro blindex com a vista aqui da nossa área gourmet mais uma vez peço perdão pelo barulho nós temos uma obra aqui ao lado terminando olha que bacana pessoal essa sacada também a gente consegue ver aqui toda a parte central da cidade tá aqui nesse prédio que a gente está vendo a parte da frente dele já fica localizado o parque ecológico então nós estamos muito próximos de tudo aqui o mesão do parque como eu disse ele é muito bem localizado nós temos aqui escolas muito próximas como objetivos supermercados como goodball como summerball tudo que a gente precisa muito próximo muito fácil acesso e esse imóvel acabou de entrar na nossa carteira está disponível para venda todas as informações referentes a valor metragem acessórios que tem nesse imóvel meu telefone de contato para que vocês venham fazer uma visita vão estar aqui no rodapé do vídeo espero que vocês tenham gostado de mais essa belíssima casa que eu trouxe para vocês aguardo o contato de todos vocês muito obrigado por terem ficado comigo até aqui e até uma próxima